Hoje trago aqui uma coluna fantástica da Prozis. Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou deixar aqui, é verdade, o cometeiros aqui para vos trazer análise desta coluna bonita e fantástica que eu tenho aqui na minha mão. Uma coluna da Prozis muito interessante e super bonita. Antes de mais, o que traz na caixa é um cabo JEC 3.5, JEC 3.5, ok? Um cabo USB, micro USB, que eu não vou abrir porque tenho aqui montes deles em casa. E um manualzinho, não é? Que também tem português aqui no fim, português de Portugal. Muito porreiro. Mas o mais importante, esta coluna aqui, que estava aqui agora para cá nele, é pesadote. Mas tem um design muuuito bonito. Ok, temos aqui uma coluna construída essencialmente em plástico. Temos aqui esta parte de tecido, aqui mais na parte de baixo. Temos aqui uma orelzinha embaixo de borracha para colocar em cima da mesa, para ela não deslizar, para ter um bom grip, um bom suporte. Temos aqui em cima um botão de ligar e desligar e pausa play na música. Aqui em cima uma amarelazinha, que é uma amoledezinha, que é azul quando está ligado por Bluetooth. Roxo, ou cor de rosa, quando está ligado por micro SD. E verde, quando está ligado por JEC 3.5. Se não me engano, é essa a ordem. Aqui em cima, isto aqui, passando com o dedo, vocês aumentam e diminuem o som. Aqui esta parte é sensível ao toque. Só deslizando em volta, aumentam e diminuem o som. Aqui um bocadinho embaixo, na lateral, temos aqui entrada para cartão micro SD, entrada para JEC 3.5mm e temos aqui entrada micro USB para carregarem a coluna. Em baixo, temos aqui o True Wireless. Ou seja, se tiverem outra coluna, podem ligá-la e ficarem as duas conectadas. Muito fixe. E aqui em baixo, também o botão para mudar de modo entre Bluetooth, micro SD e JEC 3.5mm. E é uma coluna extremamente bonita, um design muito, muito, muito interessante. Para mim, a coluna mais bonita deste tipo de portátil pequenina, que eu já tive aqui no canal, é mesmo muito interessante. É um design simples, fica bem como decoração em casa. Uma coluna mesmo muito bonita. A nível de modos, como já vos disse, Bluetooth, micro SD e JEC 3.5mm. O cabo vem incluído JEC 3.5mm. O essencial, não é? E para mim, na minha opinião, bastava o Bluetooth. Mas quem não quiser estar para o Bluetooth, quem quiser pôr um cartão e com as mesmas músicas, ir passando. Ou até ligar o JEC ao computador, por exemplo, do lado do género. Portanto, tem aqui essa possibilidade muito fixe. Três modos e acho que são os suficientes. Como vos disse aqui em cima, esta coisinha vocês rodam aqui e aumentam e diminuem o som. Muito porreiro, ok? Muito fixe. Não tem mais, pelo que eu possuir, não tem mais possibilidade nenhuma. Tem aqui o botãozinho físico de pausa play. Mas aumentar e diminuir o volume é aqui nesta horórezinha só rodar em volta, aumentar. E depois ele dá um bipzinho a dizer que está no máximo. E depois diminuir o sentido contrário para diminuir o som. Muito fixe. Tem uma bateria de 2000 mAh. Demora cerca de 3 horas a carregar. E eles falam em 11 horas de autonomia, que na minha experiência faz um bocadinho menos. Mas isso vai sempre depender do volume. Ok? Quanto mais volume, mais alto. Se for sempre no 100, vai gastar-se mais rápido. Mas a mim durou cerca de 9 horas e tal, ali quase perto das 10. Só fiz um teste, ok? E é mais ou menos, ok? Não foi sempre certinho. Eu ligava, o tempo que estava ligado apontava mais ou menos, numa folhinha. E ok, 9 horas e tal, 10 horas. Talvez faça às 11 horas se usarem um volume tipo 30, 40. E eu uso sempre tipo boi-alto, ok? Portanto, sempre muito acima dos 50. O mais problema é sempre ser sempre 70, 80%. Na boa. Portanto, já, talvez duras 11 horas a 50%, porreiro. A mim durou um bocadinho menos, porque também tinha o volume um pouco mais alto. Mas já, está uma autonomia bastante interessante. E agora o mais importante que eu não falei, que é o som. Temos aqui uma coluna com 10 watts, ok? Não é uma coluna super potente. São 10 watts. É o essencial, se estiver, assim, relativamente perto de vocês. Um som porreiro. Gostei da qualidade de som. Muito fixe. Não há distorções mesmo, no máximo. Eu usava muitas vezes no 100%, no máximo, né? No máximo que ela dava. Não havia distorções. E eu ouço muita música eletrónica. Aliás, ouço só música eletrónica. Onde há graves acentuados e afins. E está aqui uma coluna bastante interessante. Uma qualidade de som muito, 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 porreiro. Não tenho razão de queixa. Som limpo. Não há distorções. Há um equilíbrio, ok? Ali de graves, agudos, médios. Não é super fantástico, mas é equilibrado. E são 10 watts. Não é super potente. Aliás, na verdade, não é de toda uma coluna potente. Mas acho que para os 10 watts que ela tem, que está muito, muito fixe. A nível de preço, são 50 euros. Ok, não é um preço propriamente baixo. Não é um preço acessível. Mas já, temos aqui um produto que acaba por ser mais do que uma coluna. É um produto de decoração. Tem este ledzinho aqui, aurelãzinha em cima, a led, com três cores. E também tem o vermelho, quando desligam. Muito interessante. É um produto de decoração, pá, está aceitável. Para aquilo que vocês pagam, está aceitável. E ainda para mais tem o código de desconto, não é? Vocês já sabem isso. Já falei dos fones. Código de desconto, cupom. Dá 10% de desconto, Hugo Modeiros. E, portanto, fica um pouquinho mais barato do que 50 euros. E, portanto, já, está aqui um produto interessante. Era fixe que eu fosse outras cores. Gostava de ver esta coluna em, tipo, cor de madeira, bambu, castanho claro ou assim, escuro. Acho que seria muito interessante ver esta coluna nessa cor. Assim, um castanhozinho escuro ou assim, um amarelo torrado. Acho que ficava muito fixe mesmo. Mas é isso. Não me peçam para pronunciar o nome. Não sei se é Cleia, Schleia, não sei. Prozis. É uma coluna da Prozis. São 50 euros. Código 10% de desconto, Hugo Modeiros. Fica mais baratinho do que 50 euros. E é isso, malta. Da minha parte, é tudo. Há outras colunas, não é? Há outras colunas no site que eu não testei. E espero vir a testar. Portanto, estejam atentos aqui ao canal. Malta, da minha parte, é tudo. Não se esqueçam de usar o cupom de desconto, Hugo Modeiros. Dá para o site todo. Um grande abraço, malta. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.